Entre consultas prévias e projetos já tramitando de forma regular, tanto na parte urbanística quanto na parte ambiental, nós temos 45 processos. O que é que significa isso de forma comparativa? 2019 e 2021, nesse triênio, nós tivemos 33 processos. Em 11 meses, nós superamos em 12 processos o que aconteceu nos últimos 3 anos, né? Mostrando realmente que o novo regramento do plano diretor virou realmente um atrativo de investimento para a cidade de Natal. Qual é o perfil desses projetos, Tiago? Porque estão sendo apresentados agora para a Segundo. São empreendimentos multifamiliares, né? A grande maioria deles, concentrado principalmente ainda na Zona Sul e Leste, natural, porque é o metro quadrado mais caro. Mas já apontando, Arthur e Patrícia, para um direcionamento para a Zona Norte. Também é esperado isso, né? A Zona Norte passou os últimos 15 anos com coeficiente baixo de aproveitamento, 1.2. Ou seja, você poderia construir 1.200 metros quadrados num lote de 1.000 metros, né? E hoje essa variação do potencial construtivo da Zona Norte é de 1,5 a 5, né? Então um lote que era somente 1.2 pode chegar a 5 em alguns bairros, né? Quase quintuplicando o potencial construtivo. E isso realmente nós já temos mostrado, visto através das consultas prévias, principalmente, para a Zona Norte. Eu acho que essa era a dúvida de quem vai investir, realmente, como é que está, né? Várias consultas prévias apontando que deve haver um direcionamento, principalmente de equipamentos, de empreendimentos que têm um padrão social, bem social mesmo, né? É, é...